Olá, conheça esta suculenta, a coração partido. Ela também é chamada de planta gelo. Esta planta tem um grande valor ornamental, pois está fazendo grande sucesso em terrários e mini jardins pelo Brasil. Esta suculenta, no entanto, é originária da África do Sul do continente africano, onde cresce em regiões semiáridas de clima subtropical. Suas folhas são pequenas, espessas e bem simétricas, com formato de pirâmide arredondada, apresentando uma coloração cinza azulada. Tal simetria agrega valor único. A planta, sendo assim, as suas folhas lembram um coração partido. As inflorescências desta suculenta surgem no início do verão, até o final do outono, e têm coloração amarelada e são como pequenas margaridas. Também ocorre uma forma variegada de folhas mescladas de amarelo. Essa suculenta, assim como a maioria das plantas desse tipo, podem ser cultivadas em áreas externas, diretamente no jardim ou em pátios, varandas, terraços ou áreas internas. Desde que recebam pelo menos seis horas de luz direta do sol, ainda que seja possível cultivá-la em ambientes sombreados, nessas condições, a planta ficará estiolada, apresentando maior espaçamento entre os pares de folhas que formam um charmoso coração partido. Aparência delicada e geométrica das folhas podem ser exploradas para compor um jardim de diferentes texturas. Sua manutenção envolve o replantio para garantir a saúde das raízes, prevenindo a podridão, e a renovação do substrato pode se compactar. Com o tempo, por isso, é necessário fazer a sua troca. Tem grande adaptação às condições áridas e semiáridas, desenvolvendo-se facilmente em solos arenosos ou rochosos. Ao cultivar em vasos, utilize substratos próprios para suculentas, ou seja, bem drenáveis e pobres em matéria orgânica. Essa é uma espécie que tolera longos períodos de estiagem. Sua rega deve ser espaçada, sendo ideal regar. Quando o solo estiver seco, assim como devemos, priorizar uma perfeita drenagem, evitando assim o risco de encharcamento e, consequentemente, a podridão das raízes. Assim como em outras suculentas, a adubação não deve ser intensa, então fertilize de forma equilibrada durante a primavera e o verão, mesmo sendo uma espécie de crescimento lento. Quando plantada em solo, pode se espalhar facilmente, como se fosse um tapete. Pode ser multiplicada por meio de estacas de folhas ou ramos, divisão das tolceiras ou por sementes. Sendo a multiplicação por estaca a mais fácil e a de semente um pouco mais difícil. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cuidados e cultivo da suculenta coração partido ou planta gelo. Obrigado por assistir até aqui. Amém. Amém.